Pra que dizer o que é evidente Se os nossos olhos se declaram repetidamente Silêncio não é um defeito, é o nosso jeito E em casa o que mostra, muito mais que amar E a gente ama muito mais que mostrar Me diz o que mais importa Não quero ter você pra fazer de troféu Só quero ter você pra ter poder Se o meu beijo no céu é um rolê no céu Precisa nem dizer só por dizer O te amo mais bonito É o que não precisa ser dito O te amo mais bonito É o que não precisa ser dito Tem casal que mostra Muito mais que amar E a gente ama muito mais Que mostra, me diz o que mais importa Não quero ter você pra fazer de troféu Só quero ter você pra ter poder Se o meu beijo no céu é um rolê no céu Precisa nem dizer só por dizer O te amo mais bonito É o que não precisa ser dito O te amo mais bonito É o que não precisa ser dito Eu vou te amo mais bonito Você pode ter sido dito Eu vou te dar um rolê no céu Eu vou te dar um rolê no céu Então eu vou te dar um rolê no céu O que é isso?